Novembro traz uma mudança de tons. Vamos do outubro rosa, de conscientização sobre o câncer de mama, para o novembro azul, que lembra que a saúde masculina também é assunto sério. O câncer de próstata é uma doença masculina que, se diagnosticada precocemente, tem uma chance alta de cura e não deixa sequelas. Mas, se não for tratado logo, pode avançar e causar uma série de problemas graves. Por isso, é necessário que os homens tomem consciência da importância dos exames regulares, como lembra o Ministério da Saúde. Veja na reportagem. Aos 75 anos, o seu Sebastião descobriu o câncer de próstata durante exame de rotina. Com a doença em estágio avançado, foi preciso um procedimento cirúrgico e sessões de radioterapia. Hoje, curado, ele lembra como foi superar o diagnóstico. Eu sou uma pessoa que não me desesperei. Acho que isso foi um dos fatores que me ajudou também. Porque, normalmente, a pessoa ver, falar em CA, já acha que é o fim da vida. E não é. Cada caso é um caso diferente. Mas eu estava tranquilo. Eu estava um pouquinho obeso na época. Aí tive que fazer uma dietazinha e tal. Mas correu tudo bem. O câncer de próstata é o segundo mais comum nos homens e também o segundo que mais mata, atrás do câncer de pulmão. Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde revelam que, de 2019 a 2021, foram mais de 47 mil óbitos em razão desse tipo de tumor. No ano passado, foram registrados mais de 65 mil casos. E pode chegar a 72 mil este ano. A maioria dos casos de câncer de próstata não apresentam sintomas no início. Mas tumores em estágio mais avançado podem causar dificuldades para urinar, sensação de não esvaziar completamente a bexiga, presença de sangue na urina e, em alguns casos, dor óssea na região das costas. Se não tratado, o câncer de próstata pode se espalhar para outros órgãos, como fígado, pulmão e cérebro. Por isso, o diagnóstico precoce da doença ainda é essencial. Quanto mais cedo você detecta o problema, mais fácil é o tratamento e menor é o risco de não dar certo o tratamento e também de ter alguma sequela. Por isso que, quanto mais precoce, melhor. As chances de cura, por exemplo, são muito grandes. O câncer de próstata, hoje detectado em fase inicial, passa de 90% de chance de cura. A campanha Novembro Azul, todos os anos, alerta e incentiva os cuidados para o câncer de próstata. Uma oportunidade para entender a saúde masculina. Assim como fizemos no outubro rosa em relação à saúde das mulheres, vamos ter o foco na saúde dos homens, conscientizando-os sobre a importância do cuidado geral com a sua saúde, da promoção da saúde, da prática de exercícios, do cuidado e também envolvendo o câncer de próstata, o controle desse câncer. Então, vai ser uma abordagem geral, chamando a atenção de que os homens precisam cuidar da sua saúde. Temos visto que o outubro rosa tem sido muito bem-sucedido com relação às mulheres, que, em geral, têm um pouco esse cuidado de si maior. E estamos fazendo esse alerta também para os homens durante o mês de novembro. Cuidados que o seu Sebastião faz questão de compartilhar. A minha saúde e a sua saúde, ela interfere na sua família, em casa, no trabalho, os amigos também se preocupam, né? Então, atinge muita gente. E quando está só em você, faça o que tiver que ser feito, porque aí você cura e cura os outros também.